Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse www.produzvideo.com Se a vida ainda não atingiu você, ela atingirá. Alguns ficarão de joelhos, mas para uma mente forte, os golpes da vida não passam de penas, não passam de desafios. E todos os desafios podem ser superados. A vida me atingiu com força total e descobri que sou o imparável. Minha paixão, meu fogo, minha força. A vida nunca pode me enterrar com desafios. Eles são penas. Todos os desafios podem ser superados. Nada vai atrapalhar meu sonho. A vida realmente tentou me separar. A vida me atingiu com força. A vida me deixou com cicatrizes. Mas quando penso no passado, os tempos difíceis e as cicatrizes construíram meu caráter. A dor de ontem não passa de uma pena. Nada vai atrapalhar meu sonho. Todas as feridas curam e os arranhões desaparecem e ficam melhores. Eu tomei uma decisão há um tempo atrás. A vida nunca vai me deixar para baixo. Coisas maiores estão a caminho. Apenas espere. As partidas fortes não são nada para mim. Se você se levantar ou ficar abaixado, é uma mentira. Não há problemas. Apenas desafios. E os desafios, eles não passam de penas. Eu sabia que a estrada seria difícil desde o início. Eu nunca reclamei sobre minhas cartas. Eu sei que a jornada é longa. Qualquer que seja o caminho, eu vou seguir o caminho. Todos os dias contam. Não. Não. Não! Impossível! Não é nada! Isto é apenas o começo. Eu não vim tão longe para deixar minha vida voar. Eu não vim tão longe para deixar minha vida voar. Não espere que isso seja fácil. Einstein disse. Os grandes espíritos sempre encontraram uma posição violenta de mentes medíocres. Baixe grátis uma hora de motivação atualizado. Link na descrição desse vídeo. Que vídeo top é esse que você acabou de assistir aqui no canal Motivacional? Deixa eu fazer uma pergunta. Você faz as coisas com entusiasmo ou por entusiasmo? Porque as pessoas que fazem as coisas por entusiasmo muitas vezes não têm o planejamento necessário para que aquilo dê certo. Isso você vai aprender no nosso programa Metamorfose em 21 dias. Eu vou deixar aqui o link na descrição para que você conheça um pouco mais sobre o M21. Até o próximo vídeo.